Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje nós vamos falar sobre troco, prestação, lucro, prejuízo e também sobre problemas. Vamos lá? Para se ter troco, prestação, lucro, prejuízo, é preciso que tenhamos um produto a ser vendido ou comprado. E dinheiro, não é mesmo? Então se liga. Prejuízo, acontece quando gastamos mais dinheiro do que recebemos. Lucro, acontece quando recebemos mais do que pagamos. Exemplo, comprei um pirulito por 10 centavos e vendi por 15 centavos. Tive assim lucro de 5 centavos. Prestação, é cada uma das parcelas em que foi dividido o pagamento de um produto ou de um serviço. Troco, é o valor que o vendedor devolve quando o comprador paga com um valor maior do que o valor do produto. Então pessoal, vocês já pararam para pensar em como podemos elaborar um problema? Vocês acham que existe uma única maneira de solucionar um problema? Não, não é mesmo? Olha, primeira coisa, é importante pensar bem no início do problema, pois ele deverá fazer uma ligação com a pergunta que deverá ser solucionada no final do problema. Devemos prestar atenção para que nenhuma informação seja esquecida, ou seja, os dados do problema devem ser claros ou será impossível resolver a situação. Então, nós vimos nessa aula que para elaborarmos um problema, precisamos pensar na situação que será proposta. Pensando assim, eu resolvi fazer uma brincadeira com vocês, um raio-x. Elabora um problema seguindo as informações abaixo. Tem que ter maria, material escolar, total da compra, 5,30 de desconto. Depois vocês vão solucionar o problema que vocês mesmos criaram, não é mesmo? Então, nós vamos ter giz de cera de 15,30, o caderno de 32 e a tesoura de 7,20. Eu vou fazer aqui para vocês uma resolução de como poderia ser, mas essa é a minha resolução. Eu quero que vocês façam as suas e enviem para mim, tá? Então, o meu exemplo é, Maria foi comprar seu material escolar que estava faltando. Comprou um caderno que custou 32 reais, uma tesoura que custou 7,20 reais e um conjunto de giz de cera que custou 15,30 reais. Quando passou pelo caixa, ganhou 5,30 reais de desconto. Qual foi o total da compra? Então, nós vamos somar os produtos que a Maria comprou, não é mesmo? É o caderno de 32, a tesoura de 7,20 e o conjunto de giz de cera de 15,30. Então, somando todos, dá 54,50 reais. Quando ela foi passar lá no caixa, pagando 54,50 reais, ela recebeu um desconto de 5,30 reais. Então, é 54,50 menos os 5,30, que dá o total de 49,20 reais. Então, o total da compra da Maria foi de 49,20 reais, com desconto, não é, pessoal? Então, faça agora o de vocês e envia para mim para que eu possa verificar o que cada um foi capaz de criar, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais. Até a próxima e um beijo!